Foi na PR-180 que envolveu esse cruze em que viajavam quatro pessoas e esse Uno ocupado apenas pelo motorista. Após o impacto, os dois carros foram parar fora da pista. Bombeiros e socorristas do SAMU foram acionados. Chegando aqui, eu já estava prestando o socorro à vítima do Uno, que foi o mais grave, né? Foi em caminho ao regional. E a gente ficou responsável pelo carro cruze ali, que tinha quatro vítimas dentro. Todos conscientes e orientados, né? Sem nenhuma lesão aparente. Durante o atendimento, o trânsito ficou bloqueado no local por alguns minutos. De acordo com informações colhidas no local, o acidente ainda teria envolvido um terceiro carro. Mas o motorista teria saído do local antes da chegada das equipes. A Polícia Militar prestou atendimento a esta ocorrência.